Para pra pensar, não tô querendo te iludir Já falei que dessa vida eu não vou sair Mas eu gosto demais da vida bandida Gosto de bandida que se amarra em bandido E quando eu enrolo briga pra fumar comigo Mas eu gosto demais da vida bandida Não saio da boca porque isso me alimenta Não largo do beck porque isso me sustenta Mas eu gosto demais da vida bandida Não saio da boca porque isso me alimenta Não largo do beck porque isso me sustenta Mas eu gosto demais da vida bandida Para pra pensar, não tô querendo te iludir Já falei que dessa vida eu não vou sair Mas eu gosto demais da vida bandida Gosto demais da vida bandida E quando eu enrolo briga pra fumar comigo Mas eu gosto demais da vida bandida Não saio da boca porque isso me alimenta Não largo do beck porque isso me sustenta E quando eu enrolo briga pra fumar comigo Mas eu gosto demais da vida bandida Não largo do beck porque isso me sustenta Não largo do beck porque isso me sentia schon demais da vida bandida Não sai do cabelo Não sai do cabelo Mas eu gosto demais da vida bandida Não sai do cabelo Não sai do cabelo